E aí galera, aqui quem fala é o Benista DR, quer dizer games, e hoje eu prometo que nos próximos 15 minutos eu vou fazer seu dia mais feliz aqui com o meu vídeo. Então, vamos lá galera, espero que vocês gostem, e vamos lá, partida hackeada, vamos tentar ficar pelo menos entre os 5, vamos nessa. E vocês já estão percebendo que eu estou mais feliz, por quê? Porque nós batemos a meta de 10 inscritos. E o que eu mais quero agora é agradecer a todos vocês que estão inscritos no meu canal, e também quem está assistindo esse vídeo, dando like, a todo mundo que está assistindo esse vídeo, ou pelo menos está contente a ver ele. Vamos lá galera, vamos tentar ficar entre os 5, em homenagem aos 10 inscritos. Ou entre os 10, vamos fazer isso aí, vamos ficar entre os 10. Entre os 10 e aqui, na ranqueada, em homenagem aos 10 inscritos que vocês, que eu não imaginei, é sério galera, eu não imaginei que eu ia conseguir botar essa meta. Eu achei que eu ia desistir logo no começo, assim, mas eu já tentei várias vezes criar até um canal, só que não deu certo, ninguém gostou. Mas, eu estou vendo aqui que vocês estão apoiando bastante. E, mano, por favor, se for possível, deixe o like, se inscreva, compartilhe para todos os seus amigos, familiares também, para todo mundo. Ou para ter aquelas pessoas que gostam de Free Fire, games, pode trazer ela aqui no canal, que eu aposto que ela vai ficar bem mais feliz. E, vamos lá galera, já tem muito cara caindo comigo. Ai, galera, me deixei da sorte que eu vou perder essa ranqueada. Ai, eu vou perder. Com todas as minhas forças, eu vou perder. Eu tentei criar, criar sinergia, né? Esqueci de mudar para cá. Vamos lá. Estou com a ump, não é lá muita coisa. Mas, nós estamos vivendo a vida por pouco tempo. Ai, ai, galera, estou com medo. Tem cara ali. Esperar para eu abaixar um pouquinho. Vamos lá, toma. Já caiu. Nossa, mano, esse aqui foi bem no improviso. Foi bem cagado. Ai, 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 ai. Não, galera, não, galera, não, galera. Toma aí. Minha mãe chegou aqui no quarto, mas, estamos continuando com o vídeo. Mas, vale a bruxa e a blusa comprar. Eita. Desculpa aí, galera, problemas técnicos. E minha irmã chegou também. Pô, eu estou tentando gravar o vídeo. Meu Deus. Esse vídeo vai sair muito ruim, mas vai sair. Estou nem aí. Estou nem aí. Estou feliz. Bati 10 inscritos. Pode fazer. Faz o que quiser. Vai atrapalhar o vídeo. Vai. Quem assiste, assiste. Quem não assiste, aí. Está perdendo. Eu vou cair. Vou cair. Vou cair. Vocês atrapalharam o meu vídeo. E ainda me fez. E ainda perdi ponto. Felicidades para mim. Só porque eu ganhei 10 inscritos, mãe. O vídeo está saindo cocô. Tá bom. Não vou deixar isso me abalar. Estou nem aí. Eu queria, mas eu não posso. Galera. Ela sempre. Ela sempre. Alguém sempre está atrapalhando o meu vídeo. Mas eu ligo. Não. Quer dizer, ligo. Só que eu não sei editar. Eu não sei cancelar o barulho de fundo. Ela vai tudo. Galera. Melhor esquecer, né. Que eu. Ficar entre os 10. Que acho que não vai dar, não. Ah, mano. Eu queria fazer um especial aqui. Mano, nem isso eu consigo. Aff, mano. Não consigo mais viver. A vida é triste. Tudo bem. Não vou deixar abalar. Não vou deixar. Porque esse vídeo tem que fazer alguém feliz. Vou cair em Brasília. Não vou cair em Brasília. Tô nem aí. Não cair mesmo. Que a sorte tá comigo. Só que não. Já vou pular aqui. E já tem um cara caindo comigo. Que beleza, não. Já vai, já vai, 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 vai. Cai. Não, tá caindo cara comigo. Eu não gosto de caras caindo comigo. Eu gosto de meus inscritos caindo comigo. Não pode ter aqui. Não. Tá bom. Vamos lá. Temos que ficar entre os 10, galera. Por vocês. Entre os 10, por favor. Não é muito difícil. Só peço isso, Deus. Mira a térmica, óbvio, que eu vou pegar. Ei, a gente vai servir da linha? Não, eu vou desistir de fazer o vídeo, galera. Vai terminar aqui. Então, falou. Tchau. Que ninguém deixa, né? Que é estragar o vidinho do irmãozinho. E do filhinho. E ninguém tá nem aí pro que eu tô falando. Eba. P-40, espaço. Tem isso nessa casa. Mais nada. Olha o infeliz. Olha o infeliz. Vai me matar. Mano. Se eu sobreviver aqui, deixa o like. Se eu sobreviver, deixa o like, mano. Não, mano. Velho. Vocês não tão deixando o like. Eu estou ficando triste. Mano. Só porque eu queria fazer um vídeo diferente. Legal. Não consigo. Eu não consigo. Minha mãe e minha irmã atrapalham. Não pense que eu tô irritado. Por favor. E eu ainda perco duas partidas ranqueadas, galera. Por favor. Por favor. Deixe seu like. Por favor. Imporo. Imporo. Por favor. Imporo. Ai, galera. Tá bom. Força. Que na próxima partida, nós vamos ganhar. Eu não vou perder minha esperança. E a cada partida perdida é um corte no coração. Mas... Eu não sei mais o que falar. Eu tô ficando sem nada. Mano. Por favor. Deixa eu olhar aquilo pela cara. E ver a cara com 60. Galera. Eu vou desistir aqui. Você tá em sacanagem, velho. Vamos. Mano. Vamos ficar entre os 30. Que eu acho que eu consigo. Bora, galera. Ah, mano. Quando esse vídeo sair, ninguém vai assistir. Ninguém. Vai assistir. Era pra ser um especial de 10 inscritos. Foi. É um cocô. Vai sair esse vídeo. Vai aí, né? Quem quer assistir, assiste. Assiste eu me ferrando. Mas assiste. Eu vou cair em pique. Por quê? Porque eu vou perder logo. Eu vou cair pelo menos num lugar bom. Só que não. Mano, eu vou cair muito. Quer dizer, muito ou não, né? Não quer dizer, eu vou sair do avião muito longe de pique. Pra ver se dá. Caiu mesmo aqui? Tem cara caindo comigo? Ah, tem. Tem muito, cara. Mano. Não vai dar pra escolher a arma. Só vai, só pega. Tô nem aí, mano. Vai, 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 vai. Só vai, galera. Coletro 3. Outro coletro 3. Vamos lá, galera. Vamos concentrar aqui. Ao máximo. Pra ver se eu consigo fazer um... Eu sei que tem um cara lá dentro. Mas eu vou de espaço. Pra cima do cara. Se ele tiver com MP40... Ferrou. Calma aí. Aqui o cara. Nossa. Muito bom, muito bom, galera. Conseguimos. A cada kill que eu der, é seu like. Eita, 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 eita. Me cura, 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 me cura. Olha o cara ali, mod boa! Cara, tava mod boa ali. Tá, né, ok. Mano Eu vou ficar com espasa Espasa é boa Já dei duas kills É dois likes Vamos lá Eu creio que nós consegue Pelo menos Uns 5 likes Vamos tentar recuperar Que nós perdemos Sem perder o humor Sem perder a diversão Que eu tenho que fazer o conteúdo Para vocês E bem Eu vou deixar vocês felizes Eu feliz mais ou menos Porque eu vou ter que editar esse vídeo Estou brincando, não edito Não tem para que eu dizer Que eu edito porque eu não edito Não vou dizer que eu tenho trabalho para fazer Eu faço mesmo esses vídeos por diversão E é isso Basicamente isso Espero que vocês se inscrevam Para me ajudar E ajudar Muitas outras pessoas que Precisam se alegrar Ah não galera Ah não galera Foi mal Não deu tempo Não deu tempo de eu pegar espasa Mas acho que dá para os pontos Mas acho que dá para os pontos E para ouro 2 Bem galera Eu sei que o vídeo Não ficou muito bom assim Porque eu perdi duas partidas Atrapalharam o meu vídeo Mas bem galera Que eu estou aqui para o entretenimento Para o entretenimento de vocês Se vocês não gostarem Dê deslike Porque nos próximos vídeos Eu vou tentar melhorar Vou tentar fazer as coisas E vou tentar melhorar e melhorar e melhorar Para vocês se inscreverem ainda mais E eu ficar mais feliz E vocês ficaram mais felizes E assim vai 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 E tá bom galera Então foi isso que eu tenho Para dar para vocês Ah Fez mal galera Doente Mas vamos lá Eu estou gravando doente aqui para vocês Mas Tudo bem Eu só estou fazendo esse vídeo Porque é um especial De 10 inscritos Que vocês conseguiram bater E muito rápido até Quer dizer Não muito rápido Com muita luta Quer dizer Foi bem rápido até Tá bom Eu vou parar de falar em rápido Mas com muita luta Muita dedicação Fazendo esse canal Muita fé também Nós conseguimos Bater aqui A meta de 10 inscritos E eu só tenho a agradecer a vocês Obrigado 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 Obrigada Por esses 10 inscritos Então é isso galera Tchau Porque eu não posso perder A positividade E esse vídeo vai ficar uma bosta Mas É isso